Olá, tudo bom? Hoje nós vamos refletir um pouquinho e aqui eu quero já que você vá preparando seus comentários para deixar aqui no vídeo sobre a dificuldade de se falar de religião ou das religiões dentro do contexto de ciência. Para nós, cientistas da religião, realmente é um terreno que a gente caminha ainda muito arenoso, principalmente quando a gente fala de Brasil, de pessoas que ouvem no sentido de religião, mas não compreendem a fala no motivo ou no direcionamento da ciência, porque muitas vezes se confunde a religião ou o contexto religioso com dogmas, com ideologias, com a própria teologia direcionada ou institucionalizada que nós temos, e esquece-se que existe uma sociedade, existe uma ciência. Então, quando o cientista da religião ou cientista das religiões investiga uma determinada religião, os seus desdobramentos, os seus impactos, as suas normativas, a sua construção histórica, o cientista da religião, ele não se atém ao contexto ideológico e tampouco é o objetivo do cientista da religião proferir qualquer coisa que possa manchar a fé das pessoas. Então, você tem dois formatos de enxergar a religião. Aquela religião que você é condicionado, aquela religião que faz com que você vista uma camisa de uma religião, ou seja, por contexto histórico, por contexto cultural, por contexto familiar, por criação, enfim, e aí você se fecha naquela religião como verdade absoluta, e querendo você ou não, existe uma construção histórica desta religião e uma construção dos processos que vão sendo desenvolvidos na história. Quando nós cientistas da religião ou das religiões, nós nos aprofundamos sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, nós vamos atrás de documentações e fontes históricas antropológicas. Então, existem livros que são livros em pergaminhos, que são traduzidos, existem livros que vêm de uma determinada época que passam a ser revisitados, existe um contexto histórico, como por exemplo, um contexto histórico da formação bíblica, que está alinhado à história, ao conhecimento científico. Lembremos que conhecimento científico é conhecimento sobre um determinado assunto de forma profunda e não ideológica. Vamos dar um exemplo, hoje eu vou dar um exemplo da Bíblia, para a gente começar a tratar esses assuntos de uma maneira mais científica. Eu estava conversando com o pastor há um tempo atrás e ele estava falando a respeito do Pentateuco, também conhecido como Torá pelos judeus. E nós estávamos conversando e falamos, pastor, o Pentateuco é um livro direcionado aos israelitas, principalmente aos judeus, são aos israelitas e hoje o que nós conhecemos como judeus não são só judeus. Então os israelitas fazem parte das doze tribos de Jacó, Jacó teve doze filhos, esses doze filhos foram para o Egito, passou-se muito tempo, quando Moisés foi libertar, então o Jacó, esse Jacó que teve esses doze filhos, ele fez um pacto com Deus, numa renovação desse pacto, Deus chamou de Israel, então ele deixa de ser Jacó, pode ser chamado e reconhecido de Israel, esses doze filhos deles vão se tornar uma grande nação do Egito. Quando Moisés, que é da tribo de Levi, vai libertar os judeus, quando ele reorganiza esses judeus, ele estabelece então as doze tribos de Israel. A história vai se passar e depois, a gente vai falar isso com detalhes mais para frente, mas a história se desdobra de um ponto, que fica só a tribo de Judá e a tribo de Benjamin, que voltam para Jerusalém, se unem então, sendo reconhecidos como judeus até hoje. Então, o Pentateuco, ele acaba sendo apropriado, ele é um livro, na verdade, não é apropriado, ele é um livro, são os primeiros cinco livros da Bíblia, direcionados a esse povo. E quando nós começamos a falar disso, o próprio pastor ficou boca aberta, falando não, que não era assim, que a Bíblia é do cristão, enfim, uma discussão. Então, não foi uma discussão, porque esse tipo de coisa não se discute, é ideologia, e a cabeça que nós estamos trabalhando é dentro de ciências das religiões. Então, existe uma história, e de uma forma muito hilária, essa história é contada pela própria Bíblia, mas parece que a realidade que está lá não é apropriada na questão de conhecimento, porque virou ideologia. Então, essa parte toda da Bíblia do Velho Testamento, ela vai se desdobrar dessa historinha de Abraão, de Isaac, Jacó, e vai se desdobrar todo nesse contexto. Existe, na própria Bíblia, o período interbíblico, né? O que é o período interbíblico? Para o judeu, a Bíblia acaba no Velho Testamento, na organização cristã, a mais conhecida, no livro de Malaquias. A Taná, tá? A Taná, ela engloba a Torá, que são cinco livros sagrados, e mais os livros do Velho Testamento. E a Bíblia do judeu acabou aí, na Taná, seria o Velho Testamento. Na composição do Novo Testamento, aí já tem um outro desdobramento histórico. Aí tem a vinda de Cristo, a chegada de Paulo em Roma, a grande abertura do cristianismo em pequenos polos, depois a história de Constantino, reuniu os principais representantes desses cristãos, fizeram concílios, decidiram qual ia entrar, quais livros entrariam no Novo Testamento. Para compor, então, muitos ficaram de fora, muitos evangelhos ficaram de fora, muitos livros ficaram de fora. Então, há uma discussão por parte da ciência da religião e ir investigar esses livros, o que esses livros dizem, eles datam de quando, quem escreveu. Então, isso tudo é outra linha de estudo de ciência. Não estamos falando que o cientista da religião não acredita em Deus, muito pelo contrário. Eu sou cientista da religião e eu acredito muito em Deus, assim como muitos outros colegas que são cientistas da religião, inclusive são pastores, que também acreditam muito em Deus. Mas, é claro, o cientista da religião, ele olha tudo em que envolve religião de uma forma muito profunda e de uma forma muito aberta, não desprezando a existência de Deus. A questão do contexto de como é construído ali a crença sobre Deus, e aí você vai entrar numa questão ideológica de realmente cada indivíduo, onde ele vai compreender o que para ele seria essa essência de Deus e esse sagrado, mas, como cientista da religião, ele tem um olhar histórico e um olhar crítico durante todo esse processo. É claro, estamos falando só do contexto, então, judaico e do contexto cristão que se apropriam desse livro que a maioria das pessoas chamam a Bíblia, que compõe a Torá, os livros proféticos, os livros de sabedoria e o Novo Testamento. Além disso, existem outros livros, como, por exemplo, o Alcorão, que é o livro do muçulmano, que o cientista da religião também vai olhar. Os Vedas, que são a literatura lá da Índia, de outra parte, que trazem também algumas concepções históricas. Tem também as mitologias, as mitologias egípcias, as mitologias gregas, que, na verdade, são investigadas também de acordo com suas produções. Recentemente, a gente tem as traduções das tábuas sumérias sendo ainda alvo de muitas discussões. O cientista também vai olhar bastante a parte mística das religiões, o desdobramento histórico das religiões, aquilo que influenciaram o Ocidente, como, por exemplo, o desdobramento histórico da Igreja Católica, do protestantismo, do movimento da reforma. Depois, a gente vai trazer também o movimento pentecostal, o movimento neopentecostal, o movimento worship. Então, na verdade, todas essas novas linhas de composições religiosas e desdobramentos que vão se dando, é a parte de estudo das ciências da religião. E falar de religião dentro do contexto da ciência, da religião, realmente é muito difícil, porque a maioria das pessoas possuem ideologias religiosas próprias, existe uma ignorância muito grande e uma preocupação, muitas vezes, de debate, ao invés de compreender esse conhecimento, ao invés de compreender o conhecimento científico, que é a investigação histórica, que é a investigação através de técnicas, é antropologia, é psicologia, é cultura. Então, a gente tem, na investigação da religião como ciência, uma amplitude de compreensão que, eu diria, que ultrapassa a religião. Seria uma compreensão além da religião. Então, o cientista da religião vai ter esse olhar de compreensão ao mundo que o cerca, a construção das religiões, aos livros, às possibilidades, de uma forma aberta, que não é ideológica. Então, por isso que quando você ouve o cientista da religião falar, o investigador, o estudioso, muitas vezes você vê comentários, é muito preconceituoso, e eu espero que a gente consiga desfazer esse ambiente aqui, já que agora a gente vai focar para esse lado, e que você possa, principalmente você. Nós não temos o intuito nenhum de mudar, fazer você mudar de religião, mudar de crença, muito pelo contrário. Todas as religiões, nós acreditamos que todas as religiões levam um só caminho, vai de você conseguir compreender o que tem melhor da sua religião, e se você se encontrou na sua religião, ok, às vezes é melhor nem abrir tanto a cabeça para você não ficar confuso. Mas, se você é um curioso de compreender religião no sentido de ciência, nós estamos aqui. Um grande abraço, espero que você goste desse vídeo, entenda, e não se esqueça de deixar seu comentário. Até mais!